Eu procuro me esquecer, mas não me sai da lembrança Um fato que aconteceu, perto de boa esperança Fosse coisa que eu pudesse, jurava fazer vingança O destino é traiçoeiro, transformou em desespero Um brinquedo de criança Reúne os cinco meninos, ali mesmo morador Foi brincar de carriar, o destino é quem mandou Um deles pegou uma corda e os outros quatro amarrou O carro era uma cadeira, contente com a brincadeira Ser guerreiro pra um carriador De repente os coitadinhos, uma surpresa recebeu O enxame de caçonunga, em cima deles desceu Os insetos eram tanto, que o lugar escureceu Correu o que tava solto, dois Ali ficaram mortos e dois, por sorte não morreu Os marimbondo malvado, não tiveram compaixão Os coitadinhos rolavam e se esfregavam no chão Meus seus pais não conheceram, demudou sua aceição O corpinho do menino, um bando de assassino As famílias em lutada e o povo que foram lá Por todo esforço que fez, só dois conseguiu salvar As pobre mãe quase louca, não cansavam de chorar Veja bem que causo sério, dois Seguiu pro cemitério e os outros pro hospital Com Bilda Com administração ComOL